Música Vamos nessa então, muito boa tarde, eu sou o Pé e estamos começando o Radar desta quarta-feira, dia 30 de janeiro. No programa de hoje, vamos assistir uma reportagem sobre o Vulp Bici Café. Esse bar é um lugar muito legal, onde amantes de bicicletas podem se encontrar, podem também tomar um drink, fazer uma boquinha e consertar a sua bicicleta lá mesmo, porque tem ferramentas à disposição da galera chegar lá e consertar a bike. Se não souber muito como consertar o pessoal que está por lá, já dá uma força, daqui a pouquinho a gente assiste essa matéria aí, que é muito legal. Ainda no programa de hoje, a gente passa alguns toques culturais aí do que está rolando nesta quinta-feira em Porto Alegre, já que quinta-feira acaba virando dia nobre nessa época de verão, o pessoal costuma sexta-feira ir para a praia, né? Então, quinta-feira virou o sábado nesse período de janeiro e fevereiro. E para começar o radar de hoje, a gente assiste o clipe da música Ressaca do Outono do Duo Projeto Trator, com a participação da dupla Red Boots, que já tem sete anos, o Duo Trator já tem sete anos de existência e se apresenta pela primeira vez neste domingo aqui em Porto Alegre, às 5 horas da tarde, no Centro de Cultura Libertária da Zenha, com as bandas Novo Circo e Companhia de Dança. Confere aí o vídeo dos caras. E a fumaça que ligou em incenso Tira a roupa do temporal E tudo foge da chuva intensa Eu nem sei o que fazer Mais um gore Eu nem sei o que dizer Mais um copo Hive alto ou no lugar Um cachorro se aconselha Troveja os manchetes do jornal E a força do ar Na correnteza Eu nem sei O que fazer Mais um gole Eu nem sei O que dizer Mais um copo Eu nem sei O que me corrair Eu quero mesmo É sair Um lugar onde Não tem a vez Gente chata Pra me consumir A gente assiste agora Uma reportagem do nosso colega Guiga sobre o Vulp Bici Café Que é um lugar onde O pessoal pode chegar lá, se reunir Falar sobre bicicleta também Consertar sua bicicleta também Por falar em bicicleta Esse momento de greve Aí do transporte público É uma ótima opção Pegar a bike E ir até o trabalho E fazer o que tem pra fazer Tá calor, né? 36 graus Foi hoje a temperatura Mas é uma ótima opção Também um ótimo exercício Com pouco impacto Pegar sua bicicleta E ir até os locais Aí também Por falar em greve Amanhã 50% da frota Vai estar funcionando É a notícia que a gente tem E no sábado 100% da frota Já vai estar funcionando Aí dos ônibus E está previsto amanhã Uma manifestação Do bloco de lutas Junto aí Com a galera Do transporte Aí Do transporte De ônibus Que está fazendo Essa greve Aí do transporte Público Transporte de ônibus Aqui de Porto Alegre Bom, Néstor Confere essa matéria aí Com o Guiga Dá uma sacada aí Primeiros registros Da bicicleta Foram encontrados Em projetos De Leonardo da Vinci Por volta de 1490 E de lá pra cá Ela vem evoluindo Até o século XVIII Onde é o formato Que a gente mais conhece Ela como está hoje E ela também Não para de evoluir E de se desenvolver Tanto em questão De segurança Desempenho Agilidade E praticidade Aqui a gente tem Bicicletas à venda Mas a gente é focado Nessa cultura urbana Da bicicleta Então a gente tem Muitos acessórios Entendeu? Vestuário E alguns itens Que são bem característicos Assim Do ciclista urbano Um lugar feito Por bicicleteiros Para bicicleteiros É o Vulp Bici Café Aqui tu pode Tomar o café Bater um lanche Trocar qualquer peça Da tua bike E pedalar numa boa Chega mais A gente vai acompanhar Agora O que que rola por aqui O papel da Vulp Além de oferecer Um espaço Que não é só Um espaço Para consumo Mas é um espaço Onde o ciclista Pode se encontrar É um espaço De convivência Que a gente Tem muita satisfação Em receber o pessoal Aqui para Trocar ideia Para se reunir Para usufruir Se beneficiar Do espaço Também Além de ser um lugar Para reabastecer As energias Também funciona Como esse espaço De encontro E a nossa mini oficina Que é uma oficina Faça você mesmo As pessoas Vêm aqui Elas podem utilizar As ferramentas E uma das atividades Que rola aqui É a oficina Faça você mesmo Cara, como é que funciona isso? Então, a nossa oficina É uma oficina Que a gente não cobra nada O pessoal vem aqui Usa as ferramentas Mexe na sua bike E deixa uma colaboração Espontânea Só para manter as ferramentas Muitas vezes a gente quebra E se não sabe fazer A gente cola junto Para tentar ajudar A desenvolver junto O problema da bike E aí, já dá para aprender Fazendo aqui, cara? Certo, cara Ela vai dando as mães ali O cara vai mexendo E tal, fuçando Mas acho que o cara Vai aprendendo mexendo mesmo As pintas como saco Vão dando toque E o que o pessoal Mais procura aqui O que o pessoal mais veja Para o programa Que encontra na cidade E vem resolver aqui Mas sem dúvida É furo em pneu Não dá para estragar um rolé Porque furou um pneu Então a galera chega aqui Ah, estragou Furou meu pneu Agora vou parar De pedalar por isso Não, vem cá A gente ajuda A gente ensina Já teve gente Que veio aqui A gente ensinou Como é que Se remendava um pneu Aí estava dando um rolé Levou um kit de remenda Tipo, ah, funciona assim Aí consertou E já trouxe outro amigo Para ensinar Como é que funcionava Para remendar o pneu E não remendar com a brincadeira A gente está tudo falando Se rolar alguma treta A galera pode chegar aí Com certeza Acho que a gente tem quase Todas as armas Para... Como que surgiu A iniciativa De Criável Surgiu no final de 2012 Quando uma das minhas sócias A Tássia Chegou com a ideia De, ah, eu queria fazer Um espaço Assim Que tivesse Produtos que Aqui em Porto Alegre A gente ainda não encontra A gente via Que tinha necessidade E um espaço também Onde a galera Pudesse se encontrar Porque ciclista Geralmente Nossos amigos A gente costuma andar Em bando E ir para lugares Assim Quando vê Está ali Tem dez bicicletas Amarradas no mesmo pote A gente dizia É, tem um lugar Onde o pessoal pudesse vir Deixar essa bicicleta Tendo uma boa Enfim Se encontrar Pensou Eu queria fazer uma loja Que fosse com um bar Inicialmente Que era o que a gente Tinha ideia E aí Ela começou Eu curti muito A proposta dela E a gente Desde esse dia A gente já ficou Quando ela me contou A gente ia por horas Conversando E no outro dia A gente já tinha Começado O planejamento Pesquisa De local Para o espaço Produtos Trabalhar Todo conceito A loja O público Ele é bem Variado Heterogêneo Assim Porque a gente Observa Que pessoas De diversas faixas Etárias Que usam a bicicleta Tanto como meio De transporte Como uma ferramenta De lazer Mesmo Para fazer Cicloturismo Para aproveitar O final de semana Dar uma pedalada Pela cidade No geral Eu diria Que eu noto Em comum As pessoas Que são pessoas Muito do bem Elas são Tranquilas A maioria Tem uma índole Como é que eu vou dizer Mais pacífica Mais de boa Isso é uma coisa Muito bacana Porque tu vê Que é um benefício Meio que imediato Da bicicleta Eu acredito Que as minhas sócias Concordem Que a gente concorda Que ela Transforma A tua vida Para melhor Além da mobilidade Ficar mais fácil Tu começar A ter uma outra Experiência Do trânsito Eu acho Que tu começa A experienciar Não só A questão da locomoção Mas a tua própria Relação com a cidade E com as outras pessoas Se modifiquem E eu acho Que isso traz Uma melhora De qualidade de vida Para todo mundo Que acaba Se aproximando Da bicicleta Muito legal Essa iniciativa Daqui a pouquinho A gente curte A segunda parte Dessa matéria E hoje no Bar Opinião Tem mais uma festa California Dreaming A partir das 10 horas Da noite Show com as bandas Noze E também Caioá Reggae Music Fazendo tributo A Bob Marley A banda Noze Foi formada em 2008 A banda tem influência De Red Hot Chili Pepper Sublime Entre outros Mistura reggae Com rap E também Hardcore Em busca De uma sonoridade Própria E eles passaram Aqui pelo radar Um ano passado Já a Caioá Que vocês estão assistindo Agora as imagens Foi criada Por Márcio Bandeira Que é baterista E também o baixista Edson Júnior Falecido O ano passado Grande músico E um grande ser humano Mesmo conheci o Edson Já tocou comigo Grande pessoa Uma grande perda Para a gente Que nos deixou muito cedo Infelizmente Esse grande ser humano No repertório No repertório da Caioá Clássicos Da carreira Do rei do reggae Bob Marley Que foi eleito Pela revista Rolling Stones Como o 11º artista Mais importante De todos os tempos O músico Que mais vendeu Aí na reggae music E após mais de 30 anos De sua morte Que aconteceu em 81 Ainda continua Influenciando artistas Com sua música Com suas letras Sobre paz E igualdade Entre as pessoas E justiça social Quinta que vem Bob Marley Se estivesse vivo Estaria completando 69 anos E quinta-feira que vem Também tem mais uma edição Da California Dream Com as bandas Que se apresentam hoje Também Eles fazem uma dobradinha Semana que vem Noze E Caioá Reggae Music VibShow Vi Dolормando E indo Vi 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 A gente faz agora um pequeno intervalo e já voltamos com mais o radar desta quinta-feira. Um minutinho e já estamos de volta. Não sai daí.